Balanço Geral está de volta aqui na TV Atalaia TV dos Sergipanos. Os professores da rede municipal de ensino de Aracaju não retomaram as aulas para o segundo semestre do ano letivo e devem permanecer fora das salas de aula até o próximo dia 23, que é quarta-feira. Desde janeiro, a categoria reivindica um reajuste de 7,64%, mas não houve retorno da Prefeitura de Aracaju. E quem está aqui comigo é o professor Adelmo Menezes, presidente do Sinipema. Professor, muito prazer em cumprimentá-lo. Bom dia. Bom dia, bom dia, ouvinte. Bom dia a todos que assistem o Balanço Geral com o Fábio Henrique. Nós estamos aqui exatamente para pedir principalmente à comunidade escolar que não mandem seus filhos para as escolas, nem os pais que estudam nas escolas da rede municipal. Porque nós estamos num processo de negociação e nesse processo que nós estamos, nós percebemos que não houve avanço da Prefeitura de Aracaju na pessoa do senhor prefeito e da secretária da Educação. Nós estamos solicitando um reajuste que é justo e é legal. É o do piso. É o do piso, que é 7,64%. É uma lei, Fábio, desde 2008. É o reajuste do piso, o prefeito não tem nem que discutir. Não tem o que discutir. Exatamente, é lei. A portaria do Ministério da Educação saiu este ano, no dia 16 de janeiro, já sendo encaminhada para todos os governadores e prefeito. E nós estamos desde janeiro até esta data... E o que é que o prefeito de Aracaju, desde já estiveram com ele? Tivemos, sim. Tivemos várias rodadas de negociações, reuniões. E nas reuniões, o que se coloca é a dificuldade de pagar o piso. Eu quero registrar que nós temos um repasse financeiro, que é o Fundeb, que é específico do governo federal. Todos os municípios recebem esse fundo que é para a receita da educação específica. E hoje nós estamos com a receita que dá 97% da folha da educação do professor ativo. Então, no nosso estudo, que foi feito junto com o Diese, percebemos que há possibilidade, sim. Entendemos a dificuldade que o prefeito encontrou, mas isso não é o motivo para dizer que não vai pagar o piso. E além da questão do piso salarial, a gente tem outros pontos que estamos discutindo com a Secretaria da Educação, junto com a Prefeitura, que é o retorno da gestão democrática. O processo de participação da comunidade escolar para eleger seus diretores, para organizar a escola, para abrir a escola para a comunidade escolar, que inclusive foram exatamente promessas de campanha do prefeito Edvaldo Nogueira. Eu falei na questão da obrigatoriedade do piso, e quero dizer que para a gente falar tem que dar o exemplo. Eu fui prefeito com oito anos e paguei o piso em sete, porque o piso foi criado em 2009, sem nunca ter discutido. É lei, tem que pagar e ponto final. Agora, professor, vocês ficam paralisados até a quarta-feira, mas há uma possibilidade de uma greve por tempo indeterminado? Sim, há uma possibilidade, sim, porque nós estamos no processo de avançar a negociação, para que também a gente tenha um retorno positivo para a gente passar na categoria. Dia 23, às 9h30, estaremos lá na sede do Sindipema, lá na rua Carlos Correia, onde nós estaremos apresentando qual é, de fato, a proposta da Prefeitura de Aracajor. Nós não queremos apresentar apenas uma proposta. O encaminhamento... Até o momento não tem proposta. Até o momento não temos proposta, houve um estudo, o estudo não foi entregue ainda ao sindicato, estamos aguardando esse estudo, para que a gente possa rediscutir esse estudo e sair com a conta proposta. Ou seja, a assembleia de vocês é na quarta-feira, às 9h30 da manhã. Se fosse hoje, por exemplo, o senhor ia dizer que é o seguinte, a Prefeitura não encaminhou. Não encaminhou. Na verdade, nós tivemos uma reunião e foi apresentado verbalmente pelo secretário de Finanças, o senhor Jefferson Passos, mas na discussão lá ficou garantido que encaminharia para o sindicato, e estamos aguardando. Então, é essa a proposta que vocês estão aguardando, que vocês vão levar para a categoria. Exatamente. A categoria aceitar, beleza, volta, normalmente, às aulas. Às aulas. Se não, greve por tempo indeterminado. Então, nessas circunstâncias que estamos vivenciando, e tentando negociar com a Prefeitura, eu quero registrar aqui que todas as solicitações das reuniões que tiveram foi a própria categoria que solicitou. Nenhum momento a própria Prefeitura nos chamou para discutir, só através de um ofício, também com a secretária, para que pudesse nos receber. Então, é preciso abrir o diálogo, é preciso que a Prefeitura entenda que nós estamos vivendo num momento onde a educação continua sendo prioridade. Nessa situação que estamos vivenciando também, é importante ter a educação como aliado, para que a gente possa crescer, vencer e também dar uma educação de qualidade ao senhor. Na semana passada, o Prefeito pagava o piso? Nós recebemos o piso, inclusive nós tivemos uns reajustes muito mais altos nos valores, que teve 2016, 13,01, 2015, 13,01, 2016, 11,36. Tivemos o não pagamento de janeiro a abril, mas entramos com a ação da Justiça, mas nós tivemos sim, no governo anterior, nos quatro anos, o pagamento do piso salarial, sim. Ok. Professor, muito obrigado. Vamos aguardar então o resultado da Assembleia da quarta-feira. Então, estamos aqui, então queremos lembrar que os pais e os alunos não vão às escolas até a quarta-feira. Na quinta-feira a gente estará divulgando se a gente continua ou não. Ok. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Hoje também tem greve dos médicos, 24 horas, 48 horas, aliás, sem médicos. 7 horas e 40 minutos. Um abraço para você, muito obrigado. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Vem aí, Jaqueline Cruz, com você em dia. Bom dia! Tchau, tchau.